Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, seja em home office, híbrida ou presencial no Brasil todo, o Cicred pode ter exatamente a vaga perfeita para você. O Cicred está contratando agora, eles estão com diversas vagas abertas, pode ser exatamente a chance que você estava querendo para começar a trabalhar no conforto da sua casa e colocar o dinheirinho no bolso ainda esse ano. Vamos lá já conferir os detalhes para você correr e enviar o seu currículo. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você está novo por aqui, esteja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui no canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, em especial agora no nosso mês de julho, que está tendo um especial de vídeo todo dia, com muitas oportunidades para quem quer se capacitar e também com vagas em home office para quem quer ingressar no mercado de trabalho, trabalhando aí no conforto de casa, sem ter que se preocupar em gastar horas, no transporte público, em deslocamento e tudo mais. Vamos falar hoje então do Cicred, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Eles têm mais de 120 anos aí de atuação no mercado e estão com diversas vagas, meus amigos. Tem vagas para o Brasil todo, tem oportunidades remotas, que são totalmente em home office, tem oportunidades que são híbridas, tem oportunidades presenciais, com vagas que pedem dos mais diversos tipos aí de requisito, tem oportunidades que não precisam de tanta experiência, nem de tanta capacitação, e com nível médio você já consegue concorrer. Então vamos lá, eu vou te mostrar todas essas vagas, vou dar umas dicas também de como é aumentar ainda mais as suas chances de passar nessas etapas do processo seletivo, com a experiência de quem já trabalhou quase dois anos em home office, uma empresa que também contratava por essa mesma plataforma, tá? Trabalhei quase dois anos em home office, então eu venci essa plataforma, tem vários inscritos aqui do canal, lá das outras redes do canal também, que já conseguiram, vou botar aqui na tela para vocês ficarem mais inspirados, porque dá para conseguir sim, então vamos lá, não desiste, porque sempre, gente, o não a gente já tem, vamos atrás aí do nosso sim, pode ser que demore, mas uma hora vai chegar, e de repente o seu sim pode ser exatamente nesse crédito. Já adianto para vocês uma coisa, porque eu não quero iludir ninguém, esses processos seletivos não são rápidos, tá? Então não espere você enviar o seu currículo hoje e amanhã já estar contratado. Não acontece, para vocês terem uma ideia, no meu caso, na minha época, né, quando eu fui contratada, o meu processo em geral levou mais dois meses, desde o momento em que eu mandei o meu primeiro currículo, fiz a primeira inscrição inicial, até a hora da contratação. Então é demorado mesmo, não se assuste. Mas vamos lá, vamos lá já conferir essas vagas, ver as dicas que eu vou te dar para você dar uma turbinada aí no seu currículo, na forma de você enviar o seu currículo para esse tipo de vaga, que pode aumentar aí as suas chances de contratação. E já adianto para vocês que o link para acertar tudo que eu for mostrar aqui, tudo mesmo, vai estar na descrição do vídeo, e na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola, super recomendados aqui pelo canal para quem está querendo dar aquela turbinada no currículo para vagas até mesmo como essas do vídeo de hoje, do Cicred, tá? Ah, meus amigos, como eu falei para vocês, né, eu já trabalhei quase dois anos em home office, até que eu pedi demissão, e hoje em dia eu vivo exclusivamente aqui do YouTube, desse canal e de outros canais da Ark, em que eu não apareço. E se você quiser desbloquear o acesso ao método que tornou tudo isso possível para mim, a minha demissão do CLT e trabalhar no conforto de casa também, o link também está na descrição, tá bom? Vamos lá conferir as vagas. Galerinha, diretamente aqui da página de vagas do Cicred, vou mostrar para vocês todos os detalhes. A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, eles têm mais de 120 anos de atuação aí, já também tem mais de 42 mil talentos, funcionários, que estão presentes aí nessa empresa, e estão em busca de vários outros novos também, estão com diversas vagas abertas em todas as regiões do país, tá? Como eu já tinha falado para vocês, estão presentes em todas as regiões do país, com oportunidades em diversas áreas e níveis de atuação também. E para vocês terem uma ideia, galera, tem 916 vagas abertas agora, é muita, mas muita vaga. Tem vaga tanto para jovem aprendiz, vaga para associado, tem vaga de banco de talentos, vaga efetiva, vaga de estágio, vaga de terceirizado, para diversos locais de trabalho, para trabalho híbrido, para trabalho remoto, e para trabalho presencial em locais aqui do país todo, tá? Vou descer rápido para vocês verem tanto de localidade que tem aqui, muita coisa diferente também para diversas áreas, tá? Cartões, administrativo, financeiro, atendimento, atração e captação, para parte aqui de diretoria também, gestão de pessoas, comunicação e marketing, controladoria, muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Pode ser uma chance muito legal aí para você que está querendo uma oportunidade de trabalho. Para a gente já começar, mostrar para vocês vagas aqui, tem diversas vagas de assistentes de atendimento, tem oportunidades aqui exclusivas para PCD, tem outras que não são, vou mostrar essa só para a gente ter uma ideia, efetiva, essa daqui é presencial para Santa Catarina, e em grande parte dessas vagas, tem aqui o prazo de inscrição, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu postar o vídeo, essa em específico já vai ter sido preenchida, mas eles estão sempre abrindo novas oportunidades também, então, se você avistar alguma coisa que te interessar, não perde tempo e já manda o seu currículo para conseguir se inscrever enquanto ainda está aberto, tá? De qualquer forma, vou mostrar para vocês, nesse caso aqui, eles pedem nível superior em andamento, tem diversas áreas de formações aqui que você pode ter, habilidades desejáveis, são aqui noções sobre produtos e serviços financeiros, boa comunicação, atendimento ao associado, cooperativismo e experiência em caixa. E aí, além do seu salário, você vai receber todos esses benefícios aqui, tá? Tem vale alimentação, plano de saúde Unimed para você e para os seus dependentes, day off de aniversário, auxílio e educação, participação nos resultados, previdência privada, tende em peça aqui também, nutrição, auxílio creche, seguro de vida, desconto de farmácia e muito mais, muito mais. Eles já falam todas as etapas do processo, então, você também já sabe o que esperar, tá? Cadastro, depois vem análise de currículo, depois vem uma seleção em grupo, teste de perfil, entrevista individual com RH, por fim, entrevista individual com gestor e a contratação, tá? Então, em qualquer uma dessas vagas que você se interessar, eu vou te mostrar várias aqui hoje, você vai clicar aqui em candidatar-se e vai cadastrar o seu currículo. Uma dica para vagas aqui em plataformas assim como essa, da Gupe, na qual o Cicred oferece as vagas, é você pegar palavras-chave que estão aqui nas responsabilidades e atribuições, na descrição da vaga aqui, no que esse cargo aqui tem como responsabilidade, vai fazer no dia a dia e também nos requisitos que eles pedem. Pega palavras-chave, pega aqui coisas que estão presentes mais de uma vez e coloca lá no seu currículo. Isso aumenta muito a possibilidade do algoritmo da Gupe te reconhecer como um candidato ideal para ir passando as etapas do processo, tá? Vamos lá, então. Dentre essas 900 e muitas aqui, 916 vagas, tem 35 para trabalho híbrido, tá? Em Rolante, em Porto Alegre, que estão disponíveis aqui agora no momento. Tem um monte de oportunidades diferentes, de analista, de gerente, tem para parte de contabilidade, para parte de finanças, para parte de crédito, de negócio, diversas chances aqui diferentes. Para trabalho remoto, tem 13 vagas agora, tá? Para analista de dados, para analista de segurança da informação, analista de sistemas, cientista de dados aqui também e coordenador de engenharia de qualidade. Então, em todos esses casos, basta você clicar em cima que você consegue ver mais detalhes e também, ó, até quando que a vaga vai ficar disponível, tá? E aí, mesma coisa, basta você clicar aqui para poder enviar o seu currículo e você já consegue se candidatar. As etapas do processo variam, tá? De vaga para vaga e benefícios também, tá? Nessa vaga em específico aqui, ó, tem 14º e 15º salários fixos, tá? Além do seu 13º. Tem já detalhes aqui da cargo horário, auxílio teletrabalho, tá? Para as vagas que são nesse modelo de home office. Então, também é bem interessante. Vale muito a pena dar uma olhada. Gente, 916 vagas abertas. Dá uma filtrada. Utiliza aqui, ó, esses tipos de filtros para você conseguir ver coisas que mais se adequam com o que você está querendo sem ter que ficar passando por todas essas páginas. Já consegue filtrar tudo certinho, ó. Assistente administrativo, por exemplo. Essa daqui está até o dia 14 de julho. Nesse aqui, pedem também informação superior em andamento. Pode ser administração ou contabilidade. Conhecimento de pacote office, especialmente de Excel, que você consegue aprender de forma super prática pela internet mesmo, tá? Escola Virtual da Fundação Bradesco. Já mostrei em diversos vídeos aqui. É muito prático de fazer e não precisa pagar nada. E é isso, meus amigos. Corram para se candidatar. Deem uma olhada boa aqui nas vagas que tem muita coisa bacana. E eu estou torcendo demais para vocês. Me contem aqui nos comentários qual dessa vaga que chamou mais a sua atenção e se você vai se inscrever para o Google. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de trabalhar no Cicred, seja em home office, no modelo híbrido ou presencial no Brasil todo, já deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por uma dessas vagas, não perde tempo não. Já manda esse vídeo para a pessoa que eu tenho certeza que ela vai amar receber. E aí, imagina, ela vai passando nas etapas e é contratada. Tudo isso porque você fez um simples ato de apertar o botão para compartilhar o vídeo e fez essa informação chegar cada vez mais longe para ajudar quem está precisando. Tá bom? Então, como sempre também, os comentários estão super abertos para sugestões de temas que vocês querem ver por aqui nos próximos vídeos. Conto com vocês e estou de olho em tudo que vocês botam para poder trazer nas próximas semanas da nossa maratona de vídeo todo dia em junho. Então eu te espero amanhã por aqui. Não me abandona. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho